o pessoal tudo bem com vocês espero que sim certo hoje vamos fazer um passo a fazer um um bambi tipo um vaso certo só que deitadinho então aqui eu já adiantei pra vocês eu peguei o isopor cortei em formato de uma coxinha certo dois pedaços de arame galvanizado aqui é tudo a olho o que eu vou fazer é só entortar aqui ó os só vocês são ótimos e agora vou pegar aqui o cano colocar aqui para ser o pescoço certo esse cano aqui tem 30 centímetros ok eu vou só envolver todo ele com tecido ó pessoal agora vamos fazer a parte do piso certo do fundo do vaso aí aqui tem duas de cimento duas de areia certo eu usei nessa medida aqui ó é tanto o copo ainda tá sujo vou colocar água ó pessoal eu estiquei aqui o massa no máximo vai só os folhinhos da drenagem e eu não vou colocar arame não mas se vocês quiserem colocar certo não vou colocar não porque eu tenho certeza que vai ficar bem firme isso aqui e agora com areia úmida e vamos fazer aqui mais ou menos o corpo do bambi certo o o o o o O que é isso? Olha pessoal, fica mais ou menos assim Aqui vai ser a parte de trás, certo? Do bumbum dele que ficou maior E aqui a frente Aí eu vou só Molhar aqui E aqui já tem essa massa de um de cimento Para uma de areia peneirada, certo? Que eu vou deixar a receita dela aqui no card E no link também na descrição desse vídeo O link dessa massa O que é que eu vou deixar aqui no card? O que é que eu vou deixar aqui no card? E agora eu vou começar a tirar aqui O que é que eu vou deixar aqui no card? Pronto, eu acho que para mim esse tamanho aqui A gente plantar já está bom Olha pessoal, já envolvi aqui Com tira de cimento Com tira de tecido, aliás Eu não fiz com vocês Porque vocês já sabem como é que eu faço, né? Então Vamos só colocar aqui O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é que eu faço aqui no card? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto pessoal, é basicamente isso aqui, certo? Agora eu vou esperar secar por 24 horas na sombra. Quando eu voltar com esse trabalho pronto, já vai ser impermeabilizado, certo? Já pronto para a gente pintar, ok? Ó pessoal, vamos partir agora para a pintura, certo? Eu já pintei de branco, já lixei, impermeabilizei também. Então eu vou usar esse xadrez aqui ó, pigmento xadrez. E tinta branca, pode ser para a parede, para o piso, certo? Fiz essas duas tonalidades aqui ó, de marrom escuro e mais clarinho. Então vamos começar com isso. Tinta branca, tinta branca. 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 E aí E aí E aí Então pessoal, é assim Que ficou A pintura do nosso Bambi Então vou esperar secar isso aqui tudinho Para envernizar Só volto com ele plantado Certo? Então pessoal, é só como ficou o nosso Bambi Espero muito que vocês tenham gostado do resultado desse projeto E aceite também com carinho Pois foi muito bom fazer Adorei fazer ele E vocês também vão conseguir fazer Pois é muito fácil, certo? E quem já gostou e ficou até agora E foi um novato aqui também Aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para o próximo vídeo Deixa um joinha Comenta lá embaixo se gostou Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês E convida os amigos também Para conhecer o nosso trabalho, certo? Então muito obrigado Fiquem todos com Deus E até a próxima vez Se Deus quiser